Salve galera, Rodrigo Calabaqui e este é o canal Monetizando na Net. Finalmente decidi entrar no mundo dos jogos NFTs. Para quem não sabe, esses jogos NFTs são aqueles jogos que a gente joga ali e ganha criptomoedas para trocar por dinheiro. Então, estou jogando dois jogos no momento e também estou investindo nesses jogos. Como não é uma coisa simples para quem está começando, decidi abrir aqui uma playlist com o nome Jogos NFTs. Para mostrar para vocês todo o passo a passo, as contas que vocês precisam criar em corretoras, em carteiras digitais. Para que você comece também a jogar sem muita dificuldade esses jogos NFTs. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma conta na Metamask, que é uma carteira digital que a gente movimenta ali as nossas criptomoedas. Porém, este é só o primeiro passo. Vou deixar um vídeo aqui no card, aqui ou aqui em cima, para vocês verificarem eu criando uma conta na Binance, que é uma corretora de criptomoedas. Também, como já tem esse vídeo aqui no canal, vou deixar ela também aqui nesta playlist, para vocês aprenderem a criar uma conta na Binance, porque também vai ser necessário. Mas no vídeo de hoje, vou mostrar somente criando uma conta na Metamask. Então, vou mostrar direto da tela do meu computador para vocês como é que cria esta conta na Metamask. Explicar também um pouquinho ali como é que ela funciona. Beleza? Então, vamos lá, direto para a tela do meu computador. Então, vamos lá, galera. Já estou aqui no site da Metamask. Tomem só muito cuidado quando for entrar no site da Metamask, porque tem um monte de site scan aí para roubar o dinheiro de vocês. Então, verifiquem aqui o endereço corretinho, metamask.io. Estou falando Metamask, mas Metamask é assim como escreve aqui no português. Se vocês olharem aqui no Google, vai estar aqui como site verificado pelo Google aqui, é até melhor. Eu estou criando aqui uma conta nova pelo Mozilla, porque eu não consegui criar uma nova conta no Google. Uma conta que zere o navegador, que eu consiga instalar outro Metamask. Por isso que eu estou vindo aqui pelo Mozilla, porque lá no Google eu já tenho uma conta e não estou conseguindo criar uma nova. Beleza? Você entrou aí no site, vai clicar aqui em Download. Isso aqui é uma extensão, que vai ficar aqui em cima no seu navegador. E é aqui que a gente vai gerenciar as criptomoedas para estar aí colocando nos jogos e também resgatando as criptomoedas que a gente ganhar nos jogos para a conta da Metamask. Aí eu vou vir aqui embaixo, vou clicar aqui em Instal Metamask para Firefox. Adicionar ao Firefox. Aqui vai aparecer esse pop-up, a gente clica em Adicionar. Pronto, ele já instalou aqui, ficou aqui em cima o Metamask. A gente clica onde tem aí essa raposinha. Bem-vindo ao Metamask, conectando você ao Ethereum e à web. Ele é uma carteira digital que já vem conectada com a rede Ethereum. Futuramente eu vou mostrar como conectar na rede da Binance. É o método que eu vou usar aqui para a gente estar fazendo transferência e também resgatando os valores. O Metamask é uma novidade para você? Não, eu já tenho uma frase de recuperação secreta. Isso aqui é para quem já tem uma conta e quer importar. Isso aqui é para quem vai criar uma carteira nova. Então, como eu quero criar uma carteira nova, eu vou clicar aqui. Aí aparecem alguns avisos aqui, você deve ler aí. Aceitando os termos, você clica em Concordar. Aqui a gente vai criar uma senha. Prontinho. Senha criada. Criar. Ele vai pedir para salvar minha senha, eu vou dizer não. Aqui vai aparecer um videozinho tutorial, vocês quiserem dar uma olhada aí. Mas eu vou clicar em Próximo. E aqui é o seguinte. Aqui a gente vai criar umas frases secretas. Se eu não me engano, são 12 palavras. E essas palavras são de extrema importância. Porque é com elas que você vai conseguir acessar o site da Metamask. Quando você entrar em outro computador. Ou se você precisar recuperar a sua conta também. Então, é uma chave como se fosse uma senha, mas de extrema importância. Eu não vou clicar aqui para visualizar, porque vai aparecer a minha aqui. Certo? E eu não quero mostrar isso. E vocês não devem mostrar isso para ninguém. Inclusive, é recomendado aqui que vocês guardem essas chaves num papel. Pode anotar em três papéis na sua agenda. E não deixe no seu computador. Ou no Google Drive. Alguma coisa assim na nuvem. Porque, você sabe, os hackings aí sempre dão um jeito de roubar as nossas senhas. Então, anote isso aí num papel. E deixe guardado aí em sua casa. Bom, galera. Eu vou cobrir as palavras aqui que estão embaixo. E ele vai pedir aí para vocês colocarem as palavras que você anotou aí na ordem correta. Então, vocês vão clicando onde tem esses quadradinhos aí. Que estão cobertos para vocês. Mas, onde tem uns quadradinhos aqui embaixo, vocês vão clicando a ordem que você anotou. Aquela ordem certinha lá. Que vocês pegaram aí as palavras-chave de vocês. Certo? Pronto. Digitei aí todas as palavras conforme a ordem delas. Certo? E aí, eu vou clicar aqui em confirmar. Se tiver tudo certo, ele vai dar essa mensagem aí. Parabéns. Você passou no teste. Guarde sua frase de recuperação secreta em segurança. É sua responsabilidade. Tudo pronto. Clica aqui. Fechei um pop-up aqui mostrando o que há de novo no MetaMask. Fechar isso aqui. Prontinho então, galera. Que conta criada da MetaMask. Aqui vai ficar o nosso endereço que a gente vai precisar para fazer as nossas transações. E aqui ele está mostrando que está na rede Ethereum. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como configurar a rede Binance Smart Chain. Que é a rede da corretora Binance. Aqui o vídeo que eu mostro como abrir conta. Está aqui na playlist também. Ou no card aqui em cima. Vocês podem acessar. Mostra aí vocês criando uma conta na Binance. Certo? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar como é que faz a configuração da rede Binance aqui. Para a gente prosseguir aí. Até a gente chegar nos jogos NFTs aí. Mostrar para vocês. Jogando, fazendo investimento e também fazendo resgate de dinheiros que a gente conseguia aí. Nesses jogos NFTs. Então, era esse vídeo que eu tinha para vocês hoje, galera. Acompanhe aí todos os vídeos dos jogos NFT na playlist com o mesmo nome. Um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo.